Realmente na Oncologia, as Clinical Pathfaces já estão implementadas desde há muito. O que é certo é que são apenas implementadas na teoria. Nos últimos anos tinham sido montadas várias estratégias de forma a que pudéssemos, no fundo, garantir uma jornada que fosse dinâmica, mas ao mesmo tempo que também fosse funcional para os doentes. O facto de trabalharmos todos em equipa e em equipa multidisciplinar é seguramente uma vantagem, mas por outro lado também há momentos que são de transição de cuidados e que são, com certeza, desafios para podermos, no fundo, não perder informação. Eu lembro que a ULS de São José é uma estrutura com nove hospitais, cerca de 39 unidades de cuidados primários, por isso uma estrutura muito grande e dispersa por vários locais da cidade de Lisboa. Outra característica também que nós pretendíamos ultrapassar é o facto de termos uma série de plataformas informáticas onde estes dados estão espalhados. Era difícil para os profissionais conseguirem obter informação atempada, rápida, imediata. E, no fundo, o que esta abordagem nos traz de novo é que realmente traduz a teoria na prática e, portanto, o doente consegue ser acompanhado de uma forma mais pessoal e centralizada. Começando pelo início, os doentes têm um diagnóstico que motivam uma consulta hospitalar. Nessa consulta hospitalar são avaliados os exames e os sintomas e decidido qual a estratégia a seguir. O caso é discutido na reunião multidisciplinar. Há uma definição de quais são os exames de avaliação de extensão a fazer e define-se, então, qual é que é a estratégia de tratamento. Como cirurgião, no fundo, o que esta jornada nos traz é um acompanhamento após um tratamento cirúrgico, num momento em que o doente vai para casa e evita em alta. E isso faz com que o doente sinta-se mais seguro, mais acompanhado e, com isso, pode reportar qualquer outra complicação e isso vai gerar também uma avaliação, seja ela qual for, perante a gravidade da complicação. E, portanto, isso garante raramente uma grande segurança naquilo que é o acompanhamento do doente. As três principais características que eu consigo identificar são, sem dúvida alguma, a automatização que acaba por nos permitir assegurar uma transição hospital-domicílio-sura. Depois, a priorização dos doentes, efetivamente, leva a que os enfermeiros se foquem nos doentes que necessitam da nossa intervenção direta. E, por último, sem dúvida alguma, é o reconhecimento do valor da enfermagem nas equipas. Durante o tratamento médico-oncológico, muitas das vezes é baseado em quimioterapia, ou imunoterapia, que tem uma eficácia elevada, mas também cursa com efeitos adversos. É importante tentarmos rastrear sintomas e sinais que podem estar relacionados com complicações ou com efeitos adversos, para poderem ser avaliados precocemente, podermos agir precocemente, no fundo melhorando a experiência do doente nesta jornada. Relativamente à equipa de enfermagem do Hospital de Hematoncologia, o nosso enfoque foi, precisamente, no follow-up após tratamento de quimioterapia. Conseguimos perceber que, se calhar, temos aqui um desperdício de tempo para poder utilizar este tempo em prol do doente. e, nisto tudo, focarmos mais a nossa ascensão nas necessidades verdadeiras dos doentes. Qual é que é o nosso futuro? O futuro é grande. O futuro é toda a nossa esperança de conseguirmos ainda ter um projeto e uma plataforma que nos dê resposta ainda a mais funcionalidades. Nós sabemos que a patologia oncológica é uma doença que, no fundo, se traduz numa corrida contra o tempo. Tudo aquilo que nós pudermos ganhar em termos de tempo, em termos de eficácia neste tratamento, será, obviamente, um ganho, acima de tudo, para os doentes.